O trabalho na atualização 9.10 está a toda velocidade. A versão 9.10 trará os tanques pesados japoneses, recursos úteis para novos jogadores, disponibilidade de mapas de acordo com o nível do veículo e um novo evento especial, Rampage. Ainda antes da atualização 9.10, o novo mapa global será lançado. Vamos falar tudo sobre as mudanças mais importantes agora mesmo. A nova árvore de tanques pesados japoneses é bem ousada. Nove veículos saíram da linha de produção e estão prontos para testes de campo. Estes novos tanques são muito originais. Eles são enormes e angulares. Eles também são bem lentos, mas com blindagem frontal resistente e canhões poderosos. Os mapas Pearl River e Hidden Village foram retirados temporariamente das batalhas aleatórias. O mapa Red Shire continua, mas foi retrabalhado para reduzir o número de empates. Outra novidade é o sistema de disponibilidade de mapas por nível. Quanto maior o nível de seu veículo, maior a quantidade de mapas disponíveis para você. Tomamos medidas para facilitar a vida dos novos jogadores. Diversos recursos úteis foram criados especialmente para eles. O primeiro deles é o mini cliente do jogo. Ele é inferior a 3 GB, mas é uma versão completamente jogável de World of Tanks. Segundo, adicionamos um tutorial da oficina para ajudar os novatos a entender o básico. Por último, há uma nova tela de carregamento. Agora você receberá mais conselhos e dicas úteis enquanto espera pela batalha. A versão 9.10 presenteia os jogadores com um novo evento especial, Rampage. Durante este evento, você poderá escolher entre duas opções de batalha, Dominação ou Caça ao Aço. Em Dominação, duas equipes de 10 ou 15 jogadores se enfrentam. Em Caça ao Aço, várias equipes de 1 a 3 jogadores irão disputar entre si. Não há veículos especiais desta vez. Agora você irá batalhar em seus próprios Tanks, mas ainda poderá repará-los no meio do combate e trocar de veículo quando for destruído. Estas batalhas prometem ser muito dinâmicas e emocionantes. A lista exata de novos recursos da atualização 9.10 não será definida até analisarmos mais estatísticas e comentários dos jogadores. Porém, você já pode experimentar a 9.10 no servidor do teste público. Se quiser ajudar a melhorar o jogo, faça parte dos nossos testes. Por último, temos algumas informações importantes para os jogadores de classe. O novo mapa global estará disponível antes do lançamento da atualização 9.10. Agora você não precisa ter veículos de nível superior para combater no mapa global. A partir do teste beta, três formatos de batalha estarão disponíveis. O formato 7x7 para veículos de nível 6, o formato 10x10 para veículos de nível 8 e o formato conhecido 15x15 para veículos de nível 10. O número de províncias também aumentou. Isso irá facilitar muito a captura de uma delas. Não deixe de testar suas habilidades no mapa global. Isso é tudo por hoje. Boa sorte no campo de batalha!